A eleição da Santa Casa é bienal, ou seja, iriam ser escolhidos os nomes da diretoria 2015-2017. Duas chapas se escreveram, Transparência com Responsabilidade, que tinha como provedor Elias Piana, e a Saúde em primeiro lugar, como provedor Evandro Felisberto dos Reis. Poderiam votar 632 pessoas. A primeira chamada estava marcada para as 19h, mas como não havia um número exigido para o início, a votação foi adiada. O pleito começou às 19h25. Com 422 já poderíamos iniciar a primeira chamada, a sessão na primeira chamada. Como não alcançou, 20 minutos depois, por bom senso, todos por aclamação concordaram em iniciar a votação devido à quantidade de pessoas dentro do prédio da assistência, e o calor fez com que antecipássemos o horário e foi unânime entre eleitores de todos. Todos os eleitores concordaram em iniciar a votação naquele momento. Participaram dessa eleição os associados que estão em dia com a Santa Casa, envolvendo sócios cooperados ou contribuintes, e pessoas admitidas em Assembleia Geral de acordo com o Estatuto. O número de participantes desse ano foi bem maior do que no último processo. A Polícia Militar montou um esquema de segurança especial em frente ao prédio da Asma, com a intenção de evitar tumultos. Quem vota sabe o quanto é importante comparecer e ajudar na escolha dos nomes de quem vão administrar uma das instituições mais importantes da cidade. É muito importante porque eu já fui presidente da SBS, que faz parte de ajudar o hospital, e eu sei todas as necessidades que o hospital tem, e eu sei como é difícil dirigir aquilo lá. Porque a gente trabalhou lá, a gente sabe todas as coisas. Então, eu acho que nós estamos com um pessoal muito bom, nós temos que apoiar para poder continuar a ser o que era antigamente. O comerciante Eduardo Henrique foi um dos últimos a votar, não desistiu e cumpriu sua obrigação. Ainda bem que agora no final as filas estão menores, né? Então, valeu, né? A gente tem que vir votar, porque a gente tem que fazer o papel de cidadão. O candidato a provedor Evandro Felizber dos Reis e o candidato a vice-provedor Antônio José Miranda Salles da Chapa à saúde em primeiro lugar não compareceram no pleito. Mas, de acordo com os responsáveis, a ausência deles não interfere no resultado. A votação foi encerrada por volta das 10 horas da noite. Na verdade, não havia estabelecido o horário paterno. Nós entendemos, entendeu? É uma tradição que existe de terminar as 10 horas. E nós realmente aguardamos chegar a vencer esse período e encerramos então a votação. Logo após o encerramento, aconteceu a apuração e os responsáveis anunciaram o resultado. No total, 402 pessoas votaram. A chapa Transparência com Responsabilidade teve 77% dos votos, com aprovação de 331 pessoas, vencendo a concorrente, a saúde em primeiro lugar, que obteve 69 votos. Uma pessoa votou em branco e uma anulou o voto. Com esse resultado, a nova diretoria da Santa Casa de Andradas é formada por Provedor, Elias Piana Vice-Provedor, Guerino Marcon Tesoureiro, Juscemar Monteiro Brando Vice-Tesoureiro, Antônio Carlos Salles Primeiro Secretário, Moacir Aparecido da Silva Segundo Secretário, Sérgio Teodoro da Silva Conselho Fiscal, Alfredo Sibila Olain Trevisan Valdemar de Souza Franco Suplentes, Jairo Roberto de Lima Jorge Luiz Barbosa E Fernando Pérez Os nossos associados da Santa Casa estão de parabéns, eu, democraticamente, com respeito, entendeu? Foi eleição com muita lisura e a população de Andradas, os nossos associados estão de parabéns e a comunidade, porque a Santa Casa vai continuar protegendo a nossa comunidade. Nesses últimos dois anos, nós primamos pela recuperação da parte financeira da instituição. Sem prejudicar o atendimento, isso porque nós estamos vendo aí em lugares menores, com uma instituição que chegando a um milhão a dívida, já está fechando as portas. E nós pegamos com um valor bem superior a isso e administramos de modo a trazer bem para baixo esse valor da dívida. Então, esse nosso grande trabalho não prejudicou o atendimento. O novo provedor, Elias Piana, tem boas experiências para essa administração. O empresário tem 61 anos e já trabalhou como voluntário da PAI durante 16 anos, atuando também como presidente da entidade. É bastante dedicado com as causas e pretende dar continuidade aos trabalhos da atual diretoria. É um grande compromisso, mas acho que com muita responsabilidade. E primeiro eu queria agradecer o pessoal que vieram fazer a votação em massa aqui. E isso tudo, essa votação que nós tivemos aqui, foi um resultado dessa diretoria que o povo reconheceu. E o projeto nosso é continuar com o mesmo trabalho e cada vez que a gente puder melhorar cada vez mais esse trabalho dessa mesma diretoria. Vamos dar continuidade a esse trabalho.